E a Federação das Indústrias do Estado de Goiás realiza a campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro. A primeira parte da ação foi desenvolvida durante seis meses em Aparecida de Goiânia, Goiânia e também Anápolis. O projeto segue no período de férias para outras cidades do Estado. A primeira etapa da campanha de doação de sangue da Federação das Indústrias do Estado de Goiás foi desenvolvida nas unidades do SESI e do SENAI de Goiânia, Aparecida e de Anápolis. Nos seis primeiros meses do ano, foram coletadas 608 bolsas de sangue. Essa quantidade é capaz de atender mais de 4.600 pessoas. A campanha Doe Sangue, Doe Vida é realizada em parceria com o Hemocentro, que sempre precisa de novos doadores. Essa ajuda é de extrema importância, já visto que o Hemocentro precisa garantir os estoques regularmente para todos os hospitais públicos do Estado de Goiás. Então, nós temos firmado parcerias como essa com outras entidades, inclusive com igrejas, com instituições religiosas, universidades. O SESI de Campinas foi a unidade campeã em coleta de bolsas de sangue. Na verdade, o projeto completou 18 anos esse ano. Então, como nós já temos um histórico de trabalho, o trabalho da solidariedade, da importância da doação, ela está dentro do currículo da escola, dentro do projeto pedagógico. Então, os professores vão trabalhando isso junto com o conteúdo, orientando para os meninos, desmistificando o processo de doação e orientando o valor do respeito à vida. Então, os nossos maiores doadores são ex-alunos da casa, que voltam para doar, e familiares dos alunos que já estão na casa. A campanha da FIEG, de doação de sangue, vai continuar também agora no período de férias escolares. E vai ser levada para as demais unidades do SESI e do SENAI, do interior do estado. A cada dois meses será realizada uma etapa de coleta. E outros parceiros também vão fazer parte da campanha. Nós estamos fazendo com que as pessoas entendam que é muito importante essa doação. Isso extrapolou. A Câmara Municipal de Goiânia está vindo junto. A Federação do Comércio, nós tivemos mostrando que também faz parte dos extras. Eles irão participar também. A Federação da Agricultura, que tem um outro público mais espalhado no interior, também irá participar. Então, nós esperamos aí, com um ano, dois anos, no máximo, o Sistema S está alimentando pelo menos 30%, 25%, 30% de todo o sangue que o estado tem necessidade. Nós estamos abastecendo esse fornecimento de sangue. Obrigado. Obrigado.